Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês e falar um pouco, então até desse ângulo que eu geralmente não, tá de baixo para cima, né? Não é um ângulo muito favorável, mas eu vou mostrar para vocês todos os glosses que eu tenho e eu vou falar um pouco mais dele, por quê deles, né? Porque inclusive eu vou gravar um vídeo falando de produtos de blogueira que eu não sei, gente. Não gostei na minha pele, tá? Então vamos lá. Primeiro esse gloss aqui da Max Love, que é esse que eu estou usando, ele dá uma corzinha maravilhosa, ó. E eu uso ele demais, ele inclusive tá aqui já, eu uso demais ele. Ele é a cor Gloss Pink Rain. Ele tem um fundio azul, azul, mas fica lindo. E eu acho que os glosses da Max Love hidratam bastante. Eu tenho outro dele, que é esse aqui, laranjinha, que ele dá um, digamos, é para dar um pump, sabe? Dá uma ardidinha, mas não dá. É o Lip Volumoso na cor 3. Esse eu uso menos, uso menos porque ele não deixa a cor, o lábio tão rosadinho, sabe? E tem outro da Max Love, que é esse aqui, que é o também Lip Volumoso. Esse aqui é o cor 005. Olha onde ele tá, gente. Se eu falar para vocês que eu não era louca do gloss, eu não, eu, na verdade, eu não sou louca do gloss. Eu nunca gostei muito de gloss. Mas, com a pandemia, por conta da máscara, eu tava usando muito gloss, porque meus lábios tão ficando muito ressecados por conta da máscara. E daí, eu, esse aqui eu usei demais, demais, demais. Já tá acabando praticamente, ó. Usei demais. Daí, outro gloss é esse aqui, que ele é o da Ark. Ele é o unicórnio, gente. Esse aqui, ele tem um cheiro muito bom, mas ele não fica, ele tem um cheiro de babaloo. Sério, cheiro de babaloo. Mas ele não fica assim, desse jeito. Quando você passa ele, ele, ó, tá vendo? Ele só dá uma molhadinha, digamos assim, não fica melequento, ó. Tá vendo? Ele não fica melequento, ele só dá, ele não dá esse efeito, digamos, látex, sabe? Não dá. Outro é esse aqui, que eu tenho há 250 anos. Pra quem não sabe, eu sou uma múmia. Mas, é, esse aqui eu tenho há muito tempo. Esse aqui eu não uso. Eu deixei ele aqui, mas ele até quer um gloss assim, mas ele é muito ativo, tem um cheiro de laranja. E ele é o mesmo negocinho do da... Não dá, não tem cor, ó. Ele é este aqui. Não tem cor e não é tão potente. Outro gloss que eu amo, esse aqui. Na verdade, esse aqui, ele é um pouco mais grosso do que os outros. Ele é o brilho de sereia. Na verdade, esse aqui é o top coat, né? Então, eu não vou botar como gloss, porque eu tenho outros top coats. Eu vou mostrar só os glosses mesmo. Tem esse gloss aqui, que ele é lindo, perfeito, mas você tem que dar uma mexidinha. Ele é da Tracta. Eu tenho dois da Tracta, que eu confesso que eu não uso muito, mas ele é lindo. Esse aqui é o Bourbon. Olha esse tonzinho, gente. Ele tem uma corzinha. Ele parece que vai ficar feio, mas não fica, não. Ele fica lindo nos lábios. Lindo, 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 sério. Ele é esse tonzinho aqui, ó. E ele fica lindo, gente. Fica lindo. Parece que é uma cor que não vai dar certo, porque vai ficar escuro, vai ficar feio, mas não fica, não. Ele fica lindo, lindo, lindo. E o outro dele também é esse aqui, que ele é o Marrasquino, ó. Da Tracta também. Aí você tem que dar uma misturadinha, porque ele dá uma... Olha que coisa mais linda também. Fica lindo, lindo, lindo. Esses da Tracta são bem... Tem um cheirinho... O mesmo cheiro dos líquidos mate da Tracta são esses glosses. Aí eu tenho esse aqui, que é o Lip Gloss da May Maquie. Vendi demais na loja, só fiquei com esse. Eu acho que só fiquei com esse. Mas ele é um gloss com cheiro de Babalu também. Ele é muito... Ele é com glitter, esse aqui, mas ele é muito gostosinho de passar. Ó, ele é bem gostosinho de passar. Ele não é tão grosso, azul, e ele tem um cheiro de Babalu, gente. Babalu era o... É o cheirinho do gloss, sabe? Do Boticário. Esses dois aqui, Arc e esse da Maquie, tem o cheiro de Babalu. Sério. Eu acho que eu só fiquei com ele. Eu não me lembro. Aí eu tenho... Não, esse aqui não. Aí eu tenho este aqui, que fala que é um gloss, efeito glow da Zanf. O meu veio ruim, eu acho. Porque, gente, ele é muito... Não tem nada aqui, ó. Tem nada. Tipo, não dá efeito nenhum. Só que os outros dois são bonitos, que eu tenho. Que esse aqui é o 02. Esse aqui já tem o efeito mais gloss, mas também bem grosso, sabe? E esse aqui, que ele é o 03. Esse aqui eu já gostei mais. Esse aqui já é bem... Ó, vou botar aqui. Ele é bem mais líquido. Os outros são bem grossos. E eu odeio, assim, produto assim, que ele... Não é a mesma textura, sabe? É a mesma coleção, mas não... Ó, ele é até ruim de abrir. Eu vou passar. Esse aqui, peraí. É este do meio aqui. Ele é duro, sabe? Ó, dá até uma grudadinha. Eu não gosto. Quando é a mesma coleção, fica esse efeito. E tem o 03 da Boca Rosa. Ó, que eu confesso que eu não gostei muito, porque eles são bem grossinhos. Bem grossinhos. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o Demi, da Boca Rosa. Ele tem uns glitterzinhos, mas ele é... Cheiro bem gostoso, assim, mentolado. Mas ele, gente, é muito grosso, assim. Não sei, não gostei muito. Ó, aqui vocês conseguem ver. Quase não dá diferença, tá? Tem o Ariana, que ele... Ó, bem... Até pra abrir meio... Tá vendo? Vou passar aqui. Esse tem corzinha já. O Ariana, é como se fosse um nude rosado. Eu amei o cheiro dele. Os cheiros são muito bons. E esse aqui, que é o Riri, que ele é um pouquinho mais... Ó, tem um pouquinho mais de cor. Mas nem tanto. Peraí, deixa eu mostrar aqui os três. Ó, esse aqui é o Riri, esse aqui é o Ariana, esse aqui é o Demi. O Demi é mais um... Mas, assim, eles são bem grossos. E, gente, deixa eu tirar esses aqui, né, da minha mão. Mas, olha, é... Eu não compro, quase não compro gloss. Eu só compro quando tá uma promoção muito boa. Daí eu, tipo, tô afim de testar e tal. Mas, eu, até agora, os que eu mais gostei, assim, são realmente os da Max Love, tá? Os que eu mais... Os glosses que eu mais gostei. Tenho alguns caros, vou mostrar pra vocês agora. Ó, de caro, eu tenho os da MAC. Tenho esses três aqui da MAC, que são parecidos à textura com o da Boca Rosa. Mas, esses, ele tem um pouco mais de cor. Ó, esse aqui é o Lip Glass da MAC. Vou passar aqui em cima. Esses tem bastante cor, tá vendo? Muita cor. Aí, ó, o outro. Esse aqui, ele é a cor... Ixi, não sei o que cut. Que tá coberto. Esse aqui, ele é o Steel Kiss. Que é um... Não é uma cor muito bonita, tá? Não achei muito bonita. Mas, é bem grosso. Bem grosso, ó. A cor dele. Esse clarinho aqui. E, por último, tem esse aqui, que ele é o... Purple Mocha. Também da MAC. Que é um roxo, ó. Mas, eles têm... Eles são mais pigmentados, não são... E são bem grossos. O que eu não gostei muito desses glosses da MAC. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. De gloss. De gloss, gloss. Acho que não tem mais. Tem esses aqui da Clinique, mas, será que eles são glosses? Deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que são glosses. Deixa eu ver. Não. Não são glosses. Porque eles têm uma textura mais molinha. Deixa eu ver esses aqui também. Não são glosses. Mas, esses da Clinique, parecia ser glosses, ó. Esses aqui. Com cor. Mas, tá falando aqui que não é. É um... Bi... 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 Metal liquid. Lip liquid. Lip liquid é o quê? Batom líquido. Então, não é gloss. E é isso, gente. Acho de gloss. Eu só tenho isso. E... Ah, tem outro. Não, não terminei, não. Tem esses aqui, ó. Da MAC também. Mesma textura. Esse aqui é de uma coleção. Esse aqui realmente é lindo. Ele tem partículas de glitter. Ele se chama... Pink Cadillac. Gente, esse aqui é lindo. Sério. Lindo. Olha isso aqui. Ele é muito lindo. Tem partículas de glitter dourada. Ele é um vermelho com partículas douradas. E tem esses aqui, que eu não sei se são glosses. Mas, são de coleções limitadas. E, ó. Esse é a cor K-Line. Vou botar aqui. Mas, não são glosses, não. Porque a diferença... É uma textura diferente. Dessa coleção. O Sweet. E, esse aqui, que é o Raspberry... Alguma coisa. Ó. Ele é como se fosse uma tintinha. Ó. Tá vendo? Nada a ver com glosses. E eu vou ver se ele serve como blush ou sombra. Porque daí dá pra eu usar mais. Porque como gloss, assim, na boca, no lábio... Fica muito estranho. Eu vou até dar uma pesquisada nele pra ver se ele realmente é pros lábios, né? Porque a textura é muito diferente dos outros da MAC. Muito diferente. E é isso, gente. É isso. Acho que é isso. Tem um negócio caído aqui. Ah, esse aqui é um... Preciso usar até, né? É um Pepper Prime, o hidratante da MAC. Mas, é isso. Tô olhando aqui, observando. Isso. É isso mesmo. Esses são os meus glosses. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou gravar vídeo só sobre eles. Eu tenho alguns outros mais. Que eu acabei de olhar aqui. E não é só isso. Então, vamos continuar o vídeo. Ai, gente. Acabei de olhar que eu tenho alguns aqui na minha frente. Que são novos. Por isso que eu não lembrei. Que são os da Pink 21. Pink 21, não. Da Lacre 21. Ó. Alguns são lacrados. Seis glosses. Que eu comprei recentemente. Que são esses aqui, ó. Da Lacre 21. Com o BT 21, né. E eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Alguns estão fechados. Deixa eu pegar aqui. Ó, tem um... Vamos pôr partes. Já tá uma bagunça. Uma bagunça. Eu gravei um monte de vídeo aqui. Tá uma bagunça. Esse aqui, ele é o Lip Glass Cremoso. Na cor Berry. Esses eu gostei. São muito bons. Muito bons. Muito bonitos. Muito glosses. Ó. Bem fácil de passar. Tá vendo? Não é grosso. E tem um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Esse aqui, ele é o... Raspe. Ai, gente. Que cheirinho gostoso desses glosses. Ele é um rosa mais escuro, ó. Lindo. Aí, eu tenho esse aqui que tá fechado. Eu vou abrir agora com vocês. Não usei ainda. Nenhum desses eu usei, na verdade. Desses da coleção com o BT21. Eu não usei nenhum ainda. Porque eu tenho tanto batom que eu comprei na pandemia. Que eu, tipo assim... Ai, meu Deus. O que é que eu fiz aqui que não abre mais? Peraí. Pronto. Ó. Esse aqui é o Sherry. Ai, muito gostosinho. Nossa. Esse é bem clarinho. Ai, lindo. Nossa. E tem o cheiro de cereja mesmo. O que eu gosto dessa coleção deles é que tem mesmo cheirinho. Aí, tem o transparente, que é o TUT. Esse não tem cheiro de nada. Mas é transparente, normal. Não sei porque eu passei, porque vocês não vão ver. Esse aqui, que é o... Vou abrir aqui, que tá fechado também. Eu comprei esses aqui lá na Shopee, tá? E eu paguei baratinho neles. Acho que foi quatro e pouco. Quatro e pouco, eu acho. Isso que eu comprei quase todos. Ó, esse aqui não tem o nome. Qual o nome? Não tem o nome dele. Ó, não tem o nome dele, mas é esse aqui. Ó, nossa, que cor linda. Linda essa cor. Tem cheiro de chocolate. E esse aqui, por último, que é o Melone. Que é um laranja. E ele não quer abrir. Ih, gente. Acho que deu ruim aqui. Deixa eu tentar abrir. Ah, gente. Esse quebrou, ó. Quebrou, não. Eu não tava conseguindo abrir, porque ele tá assim, ó. Vou até mandar mensagem pra ele. Mas esse aqui é o Melone. Tem cheiro de melão. Tem cheiro de melão. Olha isso aqui. Eu tenho um batom desse. Da... Dylos, que também veio com esse defeito. Ele meio que fez isso aqui e não consegue sair da bala. Eu tenho igualzinho da Dylos. Deu esse mesmo defeito. Enfim, esse aqui é o Melone. E tem cheiro de melão. Esses são muito bons. Muito bons, assim. Eu já usei alguns, tá? Na verdade, só um. Dois. Foram dois do Rosinha. E eles são bons. Mas eu ainda preciso testar mais, porque o da Max Love... Um exemplo. Eu vou tirar ele aqui. E ele vai ficar corzinha, sabe? Vai ficar como se fosse um lip tint. Aí eu amei. Tem outra ali que eu vou achar. Ah, mas esse eu não usei, ó. Ele sai e fica corzinha. Tá vendo? E daí, ó. Não fica feio. Quando ele sai. E é ótimo. Ó, outro que eu tenho aqui, mas esse aqui foi brinde. Da minha make. Que é um... Em rosca. Mas esse aqui, gente. Tá aqui, mas eu nem... Nem usei, nem nada. Ele, ó. Uma corzinha bem... E é também daqueles que é bem ralinho, sabe? Não fica com efeito... Digamos que laque. Pronto. Agora acabou realmente os glosses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Mostrando esses glosses. E depois eu vou mostrar, assim, alguns outros batons. Alguns batons eu vou ver se eu gravo vídeo... De... Delice. Assim, um vídeo... Gente, vai ter muito vídeo de batom. Porque eu pretendo, né? Tô com essa ideia de gravar um vídeo, tipo assim. Tem esses dois glosses. Eu vou gravar um vídeo só desse gloss. E passando ele. Por quê? Porque muitas vezes a gente... Eu vou pesquisar sobre batons e tals. Aí a pessoa mostra a coleção toda. Aí eu tenho que ficar... Eu quero só ver uma cor. Aí eu tenho que ficar caçando, sabe? Aonde ela vai mostrar aquela cor. Às vezes nem mostra quem não comprou. E daí se eu fizer vídeo assim. Colocar o título do batom. A pessoa já vai direto no batom. Talvez não dê muita visualização. Mas também não tô ligando. Eu quero fazer o que eu gosto. Sabe o que eu sinto vontade de fazer. E é isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!